Não se engane, medicamentos são perigosos e a prova disso são os efeitos das interações entre eles, quase sempre desconhecidos. Na melhor das hipóteses, o resultado dessa combinação pode levar o paciente para o hospital. Você conheceu na semana passada aqui no Repórter Justiça algumas das combinações perigosas de medicamentos quando usados simultaneamente. Com sorte ao comprar as substâncias, o paciente pode ser alertado no balcão da farmácia pelo farmacêutico de um fenômeno que é muito comum. Principalmente na faixa etária da terceira idade, porque existe um fenômeno nesse grupo populacional chamado polifarmacia, porque esses pacientes, como eles apresentam uma demanda muito grande ou vários problemas de saúde concomitantes, em geral eles usam medicamentos para esses problemas todos ao mesmo tempo. E às vezes aí existe o risco de interação medicamentosa, onde alguns medicamentos podem potencializar ou diminuir o efeito de outros, e existem situações onde esse uso excessivo de medicamento também pode trazer risco para a saúde da pessoa. É dever do médico alertar o paciente para a quantidade excessiva de medicamentos. A doutora em farmacologia Patrícia Medeiros de Souza explica que nesse mercado, parte dos estabelecimentos de venda quer mesmo é faturar, e muito. O próprio balconista, ele já é treinado pela farmácia a oferecer uma quantidade muito grande. As pessoas trocam os medicamentos entre elas, achando que a minha vizinha melhorou, então vou trocar e vou tomar o meu. O mito é que o fitoterápico não causa mal, e na realidade ele às vezes causa muito mais do que o próprio medicamento. A indústria farmacêutica no Brasil, infelizmente, induz muito ao consumidor se automedicar. Se você ver em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe isso. E aqui se faz um comércio, se faz promoções. O risco da polifarmacia aumenta quando o paciente não é consultado pelo médico com a devida atenção, como reclama a dona Gilda. Lembra dela? O que seria melhor? Que eu tivesse realmente, que a população tivesse meios de se informar com o médico, que ele te desse atenção, que ele olhasse na sua cara, que ele fizesse olho no olho, que ele te examinasse. Não é que você quer ser pegado pelo médico. Não, não é isso. É que o médico nem olha na sua cara direito. Eu acho que os médicos hoje, eles estão se arriscando muito mais. Eu, como médica, não teria condição de fazer uma prescrição rápida, porque é o meu nome que vai lá, é o meu carimbo que vai lá. Então, se eu não sei o que a pessoa está tomando, se ela vai em outra especialidade, se ela está comendo ou não, eu estou arriscando a partir do momento que eu estou assinando aqui dali. Diante desse quadro de acesso difícil do paciente à saúde, a vigilância sanitária se movimenta para dar mais segurança a quem consome remédios. Em outubro de 2010, uma resolução da Anvisa, a de número 44, passou a exigir a retenção de receita médica de antibióticos nas drogarias para melhor controle do uso dos medicamentos pela Anvisa. As prescrições devem ser feitas por profissionais habilitados, de forma legível e sem rasuras. Além do nome do medicamento, a dosagem e a quantidade devem constar. O documento tem que ter identificação do médico, registro profissional e dados do usuário do medicamento, além da data de emissão. A receita vale por 10 dias. Uma coisa é a eficácia da medicação e a outra é o risco à saúde. Os antibióticos, que são um exemplo particular, eles têm uma correlação importante com relação à eficácia da medicação, que pode sim encontrar num determinado paciente que faz o uso inadequado, a seleção de alguns micro-organismos que deveriam ser combatidos por esse antibiótico, que pelo fato de, em um período anterior, esse paciente ter feito um uso indiscriminado, um uso incorreto, levou a uma geração de micro-organismos resistentes a esse antibiótico. Assim como entram no mercado, os medicamentos também podem ser tirados de circulação, pelos mais variados motivos. O medicamento pode sair do mercado porque a população vem à Anvisa e diz que este medicamento não está em uma aparência adequada. Eu vi um medicamento na farmácia, eu comprei o medicamento e ele não está adequado. A partir daí, a Anvisa entra num processo de fiscalização e pode retirar isso para o mercado. Se as autoridades têm esse papel, a população também tem uma atribuição. Ficar atenta ao risco à saúde, que está onde menos se espera. Por exemplo, vitaminas. Elas são muito usadas, mas podem até matar. Você sabia? Todas as vitaminas, elas não vêm por grama, miligramas, elas vêm por unidades. Então, o que eu tenho? Até 400 unidades, ele age para evitar oxidação. Acima de 400, que era utilizado em Alzheimer, mil, mil e duzentos, verificou-se através de revisões sistemáticas que 10% a 20% não estava morrendo por conta do Alzheimer. Estava morrendo por conta da vitamina. Então, o que a Anvisa fez? A Anvisa, depois dessa revisão sistemática, ela retirou do mercado, mas o que a população faz? Ela compra em site internacional, que não tem qualquer tipo de controle. Chás parecem inofensivos, só parecem. Geli evita remédios, é aficionada por chás e, para ela, tem bons motivos. Porque faz bem e acalma e você evita, assim, cheio de remédios. O hábito nasceu com a mãe, na Bahia. Eu era pequena, desde que manhã fazia a gente tomar. Manhã fazia os filhos tudo de tomar chá depois do almoço. Mas, assim como medicamentos que têm substâncias químicas, também os produtos ditos naturais, em excesso, fazem mal. Qual é a ideia do chá? Você deitar, descansar, ficar de boa. Se você toma demais, é como uma sedação. Você passa o dia inteiro num trabalho com a sensação de que está com sono. Sem falar que deve afetar o fígado também. Existem bebidas desse tipo que, como já aconteceu com o gele, podem até aumentar a pressão arterial. O chá de gengibre é uma delícia, mas eu não posso passar nem perto dele, porque ele altera a pressão. O gosto pelo chá e o desejo de ter o resultado que alguns chás prometem. Emagrecer a qualquer custo leva algumas pessoas a recorrerem às fórmulas que parecem milagrosas. Chás vendidos como se não fossem medicamentos, o mal causado por alguns deles já é registrado na literatura médica. Eles são publicados dentro de revistas só de insuficiência hepática, como causando hepatite fulminante, e vendem como alimento. Eles não vendem nem como medicamento. Então a pessoa acha que ela não está tomando nada, e eu já peguei na academia, uma pessoa fazendo uma força pequena, dentro da bicicleta, olhei o batimento, estava acima de 180. Aí ela foi ver, mas eu não tomo nada, a única coisa que eu tomo é esse chazinho aqui para eu poder aumentar a minha força. Agora você imagina se essa pessoa, na academia, ela machuca e tem uma dor muscular. Aí ela vai tomar um remédio para aquela dor muscular, que ela não vai saber que esse remédio que ela está tomando para essa dor muscular, ele vai agir exatamente junto com esse chazinho que ela tomou na academia. Então eu posso ter uma pessoa que teve um infarto. E para quem duvida, não faltam exemplos pelo Brasil afora de mortes causadas por medicamentos. Como essa tragédia familiar que vamos apresentar agora, vem de Inhumas, Goiás, provocada pelo uso de anticoncepcional. Na quarta cartela de anticoncepcional, eu tive embolia pulmonar, tive trombose venosa profunda de veia cava, e até hoje eu faço tratamento contra isso. Eu não posso mais fazer uso de nenhuma medicação com hormônios, principalmente o anticoncepcional, e ninguém da minha família pode. O pior aconteceu há menos de três anos, a morte da irmã de Silvia, Jaqueline Mendes Silva, de 26 anos. A causa? O uso contínuo de contraceptivos. A medicação é anticoncepcional oral, que ela tomou durante 12 anos, e acarretou o tromboembolismo pulmonar fulminante. Ela teve uma morte súbita após sentir falta de ar. O programa termina agora, mas você pode acessar nossas reportagens anteriores no portal tvjustiça.jus.br. Eu volto na próxima semana com mais um Repórter Justiça novinho para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto